Olhemos a todos para essa celebração dessa sexta-feira da décima-sexta semana do tempo comum. Em Êxodo 20, 1 a 17, como vimos, Deus no monte Sinai, ditua Moisés os mandamentos. O Senhor é o único Deus, seu nome é sagrado. Honra pai e mãe, não mate, não cometa dutério, não roubes, não desejes o mal, não deseja o que é do outro. Estas e outras recomendações já estão na consciência de cada um de nós. São relembrados porque somos pecadores e pecadoras. Dois pontos são fundamentais. Deus é o Senhor e nosso Pai. Merece todo o nosso respeito e nosso amor. Como numa família, é preciso que haja comunicação, entendimento entre as pessoas, também entre nós e Deus e as pessoas com quem convivemos. Em Mateus 13, 18 a 23, como vimos há pouco, Jesus explica a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, ela pode cair numa estrada, onde todos passam e a semente se perde. Pode cair no terreno pedregoso e não irá prosperar. A semente entre os espinhos, entre os espinhos e será sufocada, na terra boa, produz 30, 60 e 100%. A estrada são os que se distraem com tudo. O terreno pedregoso são os que têm o coração empedernido, não acolhem bem. A semente entre os espinhos são os que se preocupam com tudo, menos com Deus e com o próximo. E a terra boa são os que buscam a Deus e convivem bem com seus irmãos e irmãs. O detalhe da porcentagem é de se notar. Jesus não qualifica só as que deram 100%. Fala de 60 e 30, quer dizer, o que cada um pode render de boa vontade. Para Deus, 100, 60 e 30 é a perfeição de acordo com cada pessoa. O esforço que fazemos para render o máximo é que dá valor a tudo e agrada-o a Deus. Estamos diante de duas realidades. De um lado, o nosso coração e do outro, o coração de Jesus. O nosso coração é comparável aos quatro terrenos da história. O terreno à beira do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinhos e o terreno preparado e bom. Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, onde ele semeia seus ensinamentos cheios de bondade para conosco. Cada coração humano é uma espécie de terreno, um dos quatro solos da parábola. São exemplos as pessoas entusiasmadas com o serviço cristão, mas cuja animação dura pouco. Quando surgem as zombarias, as críticas, as perseguições ou sofrimentos, abandonam o caminho do evangelho, deixando tudo de lado. O solo é a terra cheia de espinhos. É o caso das pessoas que recebem a palavra do evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Ouviram o evangelho, mas se interessaram mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. O quarto terreno, a terra preparada e boa, é o símbolo do coração que escuta o evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. Jesus contou esta parábola para algumas pessoas que precisavam sair da beira do caminho, tomar decisões, esforçar-se por entender o que acontece na vida, não deixar que o maligno roube a palavra esquecida num canto. Contou a parábola para quem precisava remover as pedras que impedem que a palavra se enraize. Pessoas que nada aprofundam, se entusiasmam hoje e desistem amanhã. A parábola foi dita também para aqueles que vivem em ambientes nos quais a palavra não tem nenhum significado. Seu conteúdo é estranho e é logo sufocada pela preocupação da riqueza com todas as suas consequências. Os bens do mundo e a ilusão da riqueza deslocam qualquer sentimento de solidariedade e bondade. Há um semeador, há uma semente e há um terreno. O semeador semeia, não tem apenas o nome. A semente é de qualidade, é a palavra de Deus. O terreno deve estar sempre preparado. Depois vem o cultivo. Tudo isso indica o cuidado que é preciso ter com a palavra. Ela não volta a Deus sem ter produzido o seu fruto e permanece sobre aqueles e aquelas aos quais foi dirigida até ser acolhida. Irmãos e irmãs, Deus nos oferece a graça, porém, podemos ter a tentação de rejeitá-la. Peçamos que o Senhor nos faça dóceis e atentos ao seu chamado, tornando-nos cada vez mais o terreno bom que Ele espera que sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.